Olá pessoal, beleza? Olha só que legal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como você vai fazer para criar um link personalizado com uma mensagem, que já vai uma mensagem personalizada no WhatsApp dos seus clientes, ou seja, se você quer divulgar um produto você coloca teu link lá, a pessoa clicou para conversar contigo e já vai uma mensagem para você dizendo a mensagem que você configurou vamos supor que você vende produto de beleza, e você tem vários produtos que você divulga e que você vende você quer se organizar um pouco melhor, então você coloca lá, por exemplo, um produto emagrecer então você salva lá como, quero saber mais sobre como emagrecer, configurou isso como uma mensagem, um número aí quando a pessoa clicar nesse link vai vir essa mensagem para você, então você já entendeu que essa pessoa vem de um produto de beleza, de emagrecer que ela quer comprar contigo, mas até porque é melhor que esse link que a gente vai fazer agora personalizado e encurtado, a gente vai encurtar depois dele, ele é melhor, é utilizável e aprovado para utilizar até mesmo links de afiliados para você divulgar nas redes sociais ele é melhor para estar colocando lá, tá? Às vezes a gente pega algum link direto do site, coloca lá o Facebook mesmo diz que a gente está infligindo as diretrizes lá do Facebook e não deixa nós, não deixa postar e com esse link encurtado vai dar certo bom, vamos lá na tela, vou mostrar que fica bem mais fácil, tá? Vamos lá bom pessoal, desculpa que eu enrolei um pouco para explicar, eu quis também na verdade tentar explicar bem direitinho mas vamos lá, vou dar uma acelerada agora aqui para o vídeo também não ficar muito enrolado, né? então aqui, eu estava procurando esse dia para mim fazer o link encurtado ali e para mim colocar uma mensagem para ficar mais bacana, para mim me organizar também, encontrei esse site aqui então automaticamente eu já quis vir aqui dividir essa ideia com vocês então olha só, eu vou colocar aqui um número de telefone e para mim criar esse link, para gerar um link, tá? e aí depois eu vou mostrar para você como que você vai fazer então olha só, vamos dizer que eu vou vender um produto, então como eu estava dizendo, de emagrecer então eu vou colocar meu telefone aqui então eu vou colocar aqui um número e a mensagem eu vou colocar aqui já tinha uma aqui que foi criada por exemplo, quero saber mais sobre como vender na internet um exemplo só essa mensagem aqui, ela vai ir automática para a pessoa que clicar neste link que eu vou gerar agora, tá? então eu gerei, vou gerar o link olha só, o link já gerou mas é um link bem comprido, não, é um link copiado ele é um link bem comprido então tanto é que se eu pegar ele aqui e colocar ele aqui para divulgar vamos ver aqui, por exemplo eu colocar ele aqui num texto, vai ficar isso aqui vai ficar enorme, né pessoal? então não dá então o que acontece? vamos pegar ele e nós vamos abrir aqui então o bit.ly que é o que eu utilizo vamos vir aqui em criar a gente vai colocar ele aqui você pode personalizar também, pessoal, esse link depois então olha só, veio aqui você pode personalizar ele aqui, clicando colocando aqui como você quer vou colocar, por exemplo, meu nome depois vocês configuram como quiser e você vai dar, por exemplo, aqui o título vai ser então como vender na internet mais ou menos só para nós se organizar aqui você vai salvar pode ver que já ficou salvo aqui e este é o link que já vem com o meu nome você, claro, vai poder colocar o nome do produto que você está vendendo por aqui, você podia colocar emagrecer o nome do produto que você vai vender você vai copiar o link então depois você simplesmente vai na página que você quer criar uma divulgação compre agora agora mesmo clicando no link link aqui então vamos ver ali que você vai colocar um emoji ali, né então aqui e vai colocar o link aqui, ó já saiu o link com o nome e tudo bem bacana, pessoal olha só que legal então saiu, claro depois você vai adicionar uma imagem do teu produto e tudo mais mas a ideia então era mostrar para você como você vai criar um link personalizado e claro agora você pode testar a pessoa que clicar agora nesse link aqui, ó quando ela clicar aqui no teu celular vai vir uma mensagem dizendo aquilo que a gente salvou aqui, ó tá é aquela mensagem que a gente colocou aqui tá que é quero saber como trabalhar na internet essa mensagem e aí você já sabe da onde veio e vai continuar então a negociação e outra daqui a pouco tu colocou lá um outro produto vai colocar outro nome de frase para você se organizar e entender já dar o procedimento no atendimento para cada cliente vai ficar bem melhor e bem mais bacana então é isso, né pessoal eu acho que deu para dar uma clareada aí se você ficar mas assim se ficou com alguma dúvida deixa aqui na descrição do vídeo para mim que eu terei maior prazer de esclarecer para você eu espero que eu sei que no começo ficou um pouco enrolado para explicar queria também explicar um pouco bem acabei demorando um pouquinho mais mas assim se tiver alguma dúvida pode me perguntar aqui na descrição do vídeo que eu vou estar respondendo e espero que tenha ter ajudado principalmente vocês que divulgam na rede sociais muito produto e tudo mais serviços também porque não é muito interessante você criar um link personalizado para ti com uma mensagem personalizada também até porque você se organiza melhor e também presta um atendimento melhor para o teu cliente beleza então pessoal qualquer dúvida estamos aí só chamar se gostou do vídeo então se inscreve no canal e dar uma força para o nosso canal crescer cada vez mais até o próximo vídeo tchau tchau